Você é feliz de verdade? Você se sente uma pessoa feliz, uma pessoa realizada? Nós temos observado que muitas pessoas vivem reclamando da vida. Reclamam de tudo, reclamam de todos, nada satisfaz, nada está bom, mas a Bíblia nos deixa alguns versículos e estes versículos nos chamam a atenção porque ele vai de encontro a tudo aquilo que pensamos e nos desperta a refletir. No capítulo de número 5 do Evangelho de Cristo escrito por Mateus, nós encontramos as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz ou felicidade. Quando a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A Bíblia está dizendo que feliz é quem tem fome e feliz é quem tem sede. Tudo bem, sede de justiça, mas o versículo 7 diz que bem-aventurados são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Feliz é aquele que usa de misericórdia, porque esta mesma misericórdia alcançará a vida dele. O versículo 8 diz que bem-aventurado é aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se o nosso coração está limpo, desprovido de maldade, de más intenções, de desejo de vingança, de rancor e de ressentimento, verdadeiramente naquele grande dia alcançaremos a promessa do Senhor. Versículo 9 diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. filhos de Deus, quando a Bíblia fala em pacificador, está falando daqueles que pregam e vivem a verdadeira paz. E naquele grande dia Deus chamará eles de filho e de filha. O versículo 10 diz que bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição. Então, você está sendo perseguido, você está sendo perseguida por causa da justiça de Deus, porque você está servindo a Deus, porque você está frequentando a igreja, porque você está realizando a obra de Deus. A Bíblia diz que deles pertence a essas pessoas o reino dos céus. Então, não se preocupe por causa da perseguição, simplesmente descansa o teu coração na presença do teu Deus, porque está registrado lá em cima tudo aquilo que você tem realizado e feito para o crescimento da obra de Deus aqui na face da terra. O versículo 11 diz que bem-aventurado, feliz sois vós, ou seja, você é feliz quando vos injuriarem, quando alguém te perseguir, quando alguém mentir falando mal de você por causa da tua fé. A Bíblia diz no versículo 11, exultai, alegrai-vos, se alegre, porque se você está vivendo tudo isso, grande é o vosso galardão no céu, ou seja, a palavra galardão significa recompensa. Deus está falando que se você está sendo perseguido, humilhado, caluniado, passando por todo tipo de provação, é porque a tua recompensa será grande no céu. Aí ele completa o versículo 11 dizendo, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você é feliz? Você está vivendo mesmo em plenitude de felicidade? Existe perseguição na sua vida? Pessoas que não vão com a sua cara, que não gostam de você, e que trabalham para ver você triste, cabisbaixo, cabisbaixo? Você observou os versículos que acabamos de ler, e o comentário que foi feito dentro de cada versículo? Você se encaixa em algum versículo desse? Ou você não está vivendo nada disso? Por que a Bíblia diz que as pessoas que viverem isso, o seu nome está escrito no céu, terá recompensa, Deus está contigo, você receberá em troca daquilo que você está semeando. Se está semeando o bem, receberá em troco. Se está semeando o amor, receberá em troco. O que nós precisamos é aprendermos a nos valorizar. Quantas vezes nós mesmos nos menosprezamos. A Bíblia diz, no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 8, que aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Deus está dizendo que aqueles que tocarem em você, que se levantarem contra você, que perseguirem você, que humilharem você, que tentarem destruir você, está tocando na menina dos olhos de Deus. Você já tentou pegar o seu dedo e enfiar dentro do teu olho? Você já imaginou que dor terrível? Tudo bem, é uma linguagem figurada, mas mesmo assim, Deus está falando com nós. Precisamos reconhecer que somos filhos de Deus. A Bíblia diz, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, adquiriram o poder de serem chamados filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. O que nós precisamos reconhecer é que dentro de cada um de nós existe um potencial que precisa ser desenvolvido e que se nós não valorizarmos a nós mesmo, ninguém na face da terra vai reconhecer esse valor. A primeira pessoa que precisa reconhecer o valor que existe dentro de nós somos nós mesmo. Creia. Creia que você é filho, é filha das promessas de Deus. Acredite que tem um livro lá no céu e que neste livro está escrito o seu nome. Medita em Lucas, capítulo 10, versículo de número 20. E você vai ver que Deus, Ele é fiel para com as suas promessas. E acredite que na sua vida também existe promessas de Deus que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que haverão de se cumprir. Jesus disse na casa de meu Pai existem muitas moradas. Acredite que tudo aquilo que vivemos aqui na face dessa terra é passageiro e haveremos de desfrutar de uma vida gloriosa após a morte. 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16. O mundo não conhece a Deus, mas você conhece. O mundo não tem intimidade com Deus, mas você tem. O mundo não é amigo de Deus, mas você é. Como Lázaro, a Bíblia diz que Jesus era amigo de Lázaro. E no momento mais difícil da vida de Lázaro, Jesus chegou depois da sua morte. Alguém disse para Jesus ele está enfermo, Jesus ainda ficou. Não foi. E quando Jesus chegou, o homem que era considerado como seu amigo já estava morto. Deus tem as suas maneiras de trabalhar em nossas vidas. O problema é que nós somos muito precipitados e não sabemos esperar o momento, a hora de Deus trabalhar em pró dos nossos objetivos e na realização dos nossos sonhos. O segredo é sermos obediente a Deus. Obedecer a sua palavra. Esperar o momento certo, o tempo certo de Deus agir. Deus não faz nada pela metade. Deus não está adiantado nem está atrasado. Mantenha a sua comunhão com Ele e a sua intimidade com os céus. E Deus haverá de abençoar a sua vida. Quantas pessoas desejariam estar no seu lugar e não estão. Acredite, as coisas poderiam estar bem pior. Quantas pessoas hoje estão loucas, malucas, internadas em manicômios, em sanatórios, estão em hospícios. e a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. E como você está? Por que você reclama tanto? Por que você murmura tanto? Quantas pessoas morando embaixo de viadutos, não tem uma moradia, não tem uma casa própria, estão embaixo de pontes, viadutos, morando embaixo de papelões, sem terem cobertores, alguns atrás das grades, desejando estar em total liberdade, mas estão lá alguns deles convertidos a Cristo, adorando a Deus, glorificando a Deus. e você, como está o seu coração? Você já parou para imaginar quantas pessoas estão na UTI entre a vida e a morte nesse momento, desejando a cura da sua enfermidade? E você está aí cheio de saúde, você está aí cheia de saúde, e ainda reclama de tudo e de todos? Quantos já desceram sete palmos de terra? Quantos já perderam a sua vida e não tiveram a oportunidade que você tem hoje de crescer, de realizar, de fazer? Ainda há esperança, enquanto a vida há esperança. Você é feliz? Você vive a verdadeira? O que você está esperando para ser feliz? Um carro zero? Uma mansão no melhor condomínio da cidade? um milhão de reais na sua conta bancária? O que você espera para entender que a verdadeira felicidade é ter Jesus no seu coração? É saber viver a vida da maneira que Deus proporcionou para que nós vivêssemos ela? a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza não está nos bens materiais. Quantas pessoas são ricas, milionárias, mas precisam tomar remédio controlado para dormir, não tem paz, vivem cercados aí de seguranças, cerca elétrica, alarmes, porque não tem paz, não conseguem confiar nem nos seus próprios seguranças, não tem paz para deitar a cabeça no travesseiro e dormir, não tem sono e você dorme e deita porque Deus te sustenta. O Espírito de Deus está na sua vida, receba em nome de Jesus, isso é um privilégio, privilégio de que muitos desejariam e Deus escolheu você, ele é o nosso consolador que nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu quero encerrar esse áudio vídeo deixando esta meditação para você, para que você entenda que a felicidade verdadeira já chegou na sua vida, que Deus em Cristo através do seu Espírito fale muito mais forte ao seu coração.